Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu fui notada pela Natura. Vocês imaginam só a felicidade da pessoa aqui? Eu surtei, surtei, quando chegou essa sacola aqui, ó, cheia de produtos de Natura, aquarela, que eles agora estão com... eles fizeram, reformularam os produtos, a embalagem, e estão com o novo conceito de é mais, quer mais cor pra sua beleza. Então eu vim aqui mostrar pra vocês tudo que chegou, eu tô muito, muito feliz. E eu fiz essa make aqui, ó, só com produtinhos da Natura, aquarela. E até depois, se vocês quiserem, eu posso resenhar algum produto específico que vocês quiserem, é só comentar aqui, deixar nos comentários. Desde já, muitíssimo obrigada, Natura, muitíssimo obrigada de coração. Vocês vão saber a imensa felicidade que eu fiquei em receber essas novidades aqui de vocês. E também eu sou muito grata a vocês que me assistem, me acompanham nas redes sociais, e através disso, desse reconhecimento, do carinho de vocês, que a gente vai crescendo, né, cada passo de uma vez, subindo os degraus. E eu coloquei tudo nessa caixinha aqui. Olha só, gente, é muita maquiagem, eu nunca ganhei tanta maquiagem na minha vida. Pra facilitar, na hora de mostrar pra vocês. Vou começar, então, pelas sombras. Esse é o quarteto de sombras azul, olha só essas cores, gente. Vou fazer só, acho que rapidinho, vocês terem noção da pigmentação desses produtos. Olha só isso. E todas somam assim. Tem o azul maravilhoso. Esse preto aqui, sensacional pra fazer aquela make, tanto mais basiquinha, pode fazer clarinho, com também um esfumadão, aquele olho bem smoke com preto, que é super preto. É muito amor, gente. E esse tom aqui de marrom, esse quarteto de marrons, que eu uso muito esses tons no meu... Geralmente, eu sempre tô com maquiagem marrom, e eu até usei pra fazer essa make aqui, ó. Que eu gosto muito desses tons. Olha só como tá a nova embalagem de pó. Tem um espelhinho aqui em cima, tem a esponjinha, o plástico, né. E vieram três tons. Aqui atrás, ó, geralmente tem o adesivo, mas não tem, então não consigo falar pra vocês. Vê esse tom meio bege médio. Acredito que seja bege médio. Essa cor clarinha aqui foi a que mais deu certo pra mim, que é a que eu tô usando agora, ó. Ela notiza a pele e tem uma textura super fina. Então, o acabamento da maquiagem fica muito mais bonito com esse pó compacto. E também veio um tonzinho intermediário de bege, ó. Que eu acho que eu vou conseguir usar esse tom no verão, que geralmente eu fico mais bronzeada, pego mais sol. Então, eu consigo usar esses tons um pouquinho mais escuros. E já que a gente tá falando de pele, eles lançaram a base Natura Aquarela. Essa daqui tem proteção solar 15. E tem a textura super, super fina, gente. Ela tem um acabamento bem natural, cobre muito pouco manchinha. Eu tenho muitas manchinhas de pele, então se você tá esperando a cobertura dela, não é uma boa opção. Mas você pode trabalhar com camadas e também colocar o pó compacto por cima, que fica uma maquiagem mais bonita, mais natural, que nem eu fiz agora. Eu coloquei uma camadinha da base, apliquei o pó e fiquei com uma pele super bonita. Gostei. Vieram 5 cores de base, sendo que eles lançaram 12 cores. Então, vai aí, tem bastante opção. O claro 2, claro 4 e o claro 6. O médio 2 e o médio 4. Depois eu vou fazer um post lá no blog, pra fazer com mais detalhes, pra vocês verem as cores, os tons direitinho. Porque eu acho que por vídeo não vai ficar tão nítido. Eu acho que melhor por foto, pra vocês verem direitinho, pararem e observarem a imagem. Eu acho que fica mais legal. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui, a minha cor, que eu acho que mais deu certo, é a claro 06. Vou mostrar aqui na pele, é esse tom aqui. E ela é bem fácil de espalhar. Tem um cheirinho bem gostoso. Migas que amam iluminador. Parem comigo e surtem, sério. Olha esse iluminador. Meu Deus, ele é muito lindo. Eu passei só um pouquinho aqui pra dar um glowzinho na make, ó. Mas ele é muito lindo. Vou fazer aqui pra vocês, ó. Olha isso. Ele brilha muito, brilha muito mesmo. Depende da quantidade que você passa, ó. Você pode controlar se você quer uma coisa mais pá ou uma coisa mais suave. Mas ele é muito maravilhoso. Eu apliquei aqui no nariz, aqui um pouquinho abaixo das sobrancelhas, queixo, arco do cupido. E, com certeza, virou um dos meus favoritos do momento. Vou até deixar já aqui na penteadeira. E, se vocês gostarem, eu posso até fazer uma maquiagem só com produtinhos da Natura. Então, deixem aqui nos comentários se vocês quiserem, beleza? Olha só, gente. Essa é a embalagem com o Tarica. De Santa Rica. Eu acho que tá muito rica essa embalagem. A tampinha meio cromada, com esse detalhe. Com o nome aqui de Natura Aparela. E vieram três tons de corretivo. Deixa eu ver se tem as cores aqui. Esse aqui é o médio 22. Esse aqui é o claro 24. Que ele é tipo um porcelana, um pouquinho acinzentado. E esse aqui, que é o que eu tô usando, é o claro 20. É difícil de ler, porque é tipo um relevo aqui em cima, sabe? Não tem adesivo colado nem nada. Mas tem um relevozinho escrito o nome da cor, a data de validade, lógico. Achei super fofo esse blush aqui, Coral 85. Ele é um coral que tem um pouquinho de brilho. Então, até coloquei aqui por baixo do iluminador. Fiz bem suave pra não ficar aquela coisa muito cheia de impacto. Mas dá até pra usar como sombra. Porque ele tem uma cor super bonita. Vou fazer suave pra vocês verem do que eu tô falando, ó. Vieram pincéis. Olha só como tá linda essa embalagem. Essa coisa, tipo, bem natureza mesmo. E chique, ó. São pincéis do um lado. Esse daqui é pra aplicação de base. É muito macia a cerda. E esse daqui pra corretivo, eu acredito. Daí você aplica a base com o pincel. Eu não tenho o hábito de usar, aplicar a base com o pincel. Mas eu vou testar e em breve conto pra vocês. E as cerdas, eu não sei se conseguem ver, não são pretas. É tipo um verde mesmo da embalagem, sabe? É um verde puxado pro preto, que não é preto. É um verde bem escuro. Aí aqui tem um pincelzinho de sombra. De um lado aqui as cerdas bem fofinhas. E aqui pra você depositar a sombra. Pode até depositar e dar uma leve esfumada com esse ladinho aqui. E esse pincelzinho aqui, ó, é chanfrado dos dois lados. Aqui eu posso fazer a aplicação de delineado, né? Posso usar aqui esse lado. Esse lado pra fazer detalhes. Pode pra aplicar sombra, esfumar. Embora não seja tão gordinha, mas ele é um pincel fofinho de esfumar. E dá pra usar de vários jeitos. Com certeza, vou fazer um ótimo uso deles. Gente, me conta o que é essa máscara de cílios aqui maravilhosa. Máscara de cílios preta. O pincel dela é super gordão. Então, pessoas... Tem gente que ama, tem gente que odeia. Vai muito de gosto. Eu apliquei uma camada, gente. Dá um efeito tão bonito. Olha só isso. E por mais que o pincel seja gordinho, você passa assim, ó. Dá uma curvada. E abaixa os cílios pra você ir penteando. Porque por o pincel ser gordinho, você pode borrar. Mas daí tem uns troquezinhos que se vocês quiserem, eu conto depois. Então, deixem aqui nos comentários. Mas eu achei que o efeito dela é sensacional. Olha o tanto de batom que tem, gente. Vou mostrar pra vocês. Mas antes, vou mostrar os lápis. Olha, tem esse lápis aqui de sobrancelha que eu achei bem bacana. Esse é na cor castanho. Que eu achei até um pouco escuro pro meu tom de sobrancelha, mas deu certo, ó. E do outro lado, tem a escovinha. Você passa o lápis pra corrigir e você vem com um pincel pra pentear e também dá uma espumadinha. Não ficar aquela coisa grotesca, sabe? Também tem um pincel marrom pra olhos. Eu acabei usando aqui, ó, abaixo da linha d'água, na parte externa. E ele vem com uma esponjinha que é ideal pra você esfumar. Então, eu achei super legal porque é uma coisa bem versátil, né? E já vem a esponjinha fácil pra você dar aquela esfumadinha. Tem um lápis preto. Olha só a pigmentação desse lápis preto, gente. É maravilhoso. Depois eu vou testar em questão de durabilidade e tal. Vocês até me contem se vocês querem vídeo de primeiras impressões ou querem que eu teste bastante, bastante, bastante e depois venha com um produto específico. Deixa aqui nos comentários. Vieram cinco lápis labiais pra contorno labial. Se bem que esse lápis é tão cremoso, gente, que dá até pra usar como um batom mesmo. Você vai e pinta os lábios como se fosse um batom. E eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo riscar os cinco de uma vez aqui no braço. Será que eu consigo? É, mais ou menos. Falta esse aqui. Ó. Eles são bem pigmentados, bem pigmentados, maravilhosos. Olha só como a embalagem tá sofisticada, gente. Parece preto, mas como eu já falei, é tipo um verde escurão. Na luz do dia dá pra ver melhor. Aí aqui tem a tampinha onde vocês podem ver a cor, mais ou menos, ter noção da cor. E olha que lindo esse vinho. Esse daqui é um vinho 540. Ele é um batom cremoso. Como agora é inverno, geralmente os lábios tendem a ficar mais secos, a pele fica mais seca. Então, eu aposto nesses batons mais cremosos, que eles ficam até mais bonitos nos lábios. Esse aqui é o vermelho 120. Olha que coisa mais linda. Vermelho 150, que é um vermelho mais vibrante. Um vermelho tipo alaranjado, com fundo alaranjado. Esse daqui é o laranja 720, é o laranja que eu tô usando, ó. Ele é muito, muito lindo. O legal desses batons é que eles não ficam aquela coisa super meio vinil, sabe? Eles ficam um cremoso, mas um cremoso bonito. Vocês podem ver, é um acabamento bem bonito. Olha que roxo, pá! Esse daqui é o roxo 603. Olha que cor linda. Coral 805. Olha que laranja bonito, gente. Tô apaixonada por esses batons. Eu amo Natura. Esse daqui é o laranja 700. Vamos comparar um com o outro, pra vocês verem. Laranja 700 e laranja... Laranja 700 e laranja 805, ó. E por último, dos batons colorida, esse marrom lindo aqui, que é o marrom 480. Olha que bonito, tipo um café, essa cor bem outono. Vou fazer o sote, pra vocês verem. Olha que bonito que ele é. Olha que bonito que ele é. Show! Vamos embora agora ver os batons mate. Só pra fazer a comparação, a embalagem antiga é essa daqui, ó. Não sei se vocês lembram. Provavelmente lembram, né? Porque essa daqui é novidade. Que é esse batom aqui, ó. É o mesmo desse. Só que agora na nova embalagem. É o rosa... É o pink 348. E eu amo esse pink. Ele dura muito, gente. A cor é bonita e dura horrores. Dando continuação aos rosas, esse rosinha super clarinho, bem bonequinha aqui, é o rosa 205. É um rosa bem bonequinha. Tem esse tom de boca, que é o rosa 218. Ele parece mais um múrde rosado, né? É super bonito. Lembrando que eu vou fazer post no blog, com detalhe das cores certinho, pra vocês verem melhor, tá? Esse daqui é o coral 823. Essa cor me agrada muito, muito mesmo. roxo, roxo 615. Olha que lindo, gente. Natura rasa demais. Cinza 910. Esse vermelho aqui, ó, 169. Ele é um super bonito, esse batom maravilhoso. E esse mate da Natura é bacana, porque ele fica confortável. Ele é bem sequinho, mas ele fica confortável nos lados. Tem uma pigmentação muito boa. E pra finalizar, esse marrom 447. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, de conhecer as suas novidades, que chegaram por aqui. Eu tô muito, ó, feliz, muito feliz. E se você ainda não me segue aqui no canal, aproveita e segue agora. Vai dar um joinha aí, pra me ajudar na divulgação. Comenta aqui embaixo, se você quer ver resenha, bem detalhada de algum produto. Se você quer ver primeiras impressões de tudo. Comenta pra mim, o que você mais gostou. Então não esqueça de comentar, deixar o joinha, se inscrever aqui no canal. Aproveita, se você gosta de dicas de beleza, me segue lá no Instagram, é arroba blog Jananogueira. Eu sou super ativa por lá. Sempre tô postando alguma novidade pra vocês. E é isso, gente. Beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.